Divina pastora, levai-me a Jesus Ó Divina pastora, levai-me a Jesus O compastor Para que nada me falte, fazei-me repousar Em verdes pastagens Conduzi junto às águas refrescantes Restaurai as forças de minha alma Levai-me pelos caminhos retos Por amor ao nome de Jesus Ó Mãe, que vosso cajado Seja meu amparo E ainda que atravesse o barro escuro Que eu nada tema, pois estás comigo Ó Mãe, que vosso cajado Seja meu amparo Arrebanhar e prostar em nossas almas Diante da Santíssima Trindade Feliz Aquele que nos ama Ó Maria, Mãe do Céssima Grande e divino, de Deus De belezas e tesouros inefáveis Todos os dias, no mais alto dos céus No mais profundo dos abismos Tudo vos exalta Ó incomparável Maria Grande graça é poder sentir O doce e suave perfume das rosas Sinal de vossa sublime Presença paternal Ó Mãe, que vosso cajado Seja meu amparo E ainda que atravesse o barro escuro Que eu nada tema, pois estás comigo Ó Mãe, que vosso cajado Seja meu amparo Arrebanhar e prostar em nossas almas Diante da Santíssima Trindade Ó Mãe, que vosso cajado Seja meu amparo Seja meu amparo E ainda que atravesse o barro escuro Que eu nada tema, pois estás comigo Ó Mãe, que vosso cajado Seja meu amparo Arrebanhar e prostar em nossas almas Diante da Santíssima Trindade Maria, Mãe e Mestra Nosso amor forma e conduz Que honra é para miserável Seja meu amparo Seja meu amparo Sublime e recolhe com alegria As vossas ordens Divina pastora E na hora da morte Assisti-me, oh minha rainha De modo especial Fazer que eu me lembre de invocar-vos Sem cessar com a boca e o coração Para que esperando o vosso docíssimo nome Que eu de vossos filhos Jesus Possa-vos bem dizer e louvar E nunca mais E nunca mais Separar-me de vossos pés Por toda a eternidade Amém E nunca mais Separar-me de vossos pés Por toda a eternidade Amém Oh, Mãe Que vosso cajado Seja meu amparo Que eu nada temo Pois estás comigo, Pai Que vosso cajado Seja meu amparo Arrevanhar e prostrar em nossas almas Diante da saltíssima trindade Oh, Mãe Oh, Mãe Que vosso cajado Seja meu amparo Que eu nada temo Pois estás comigo, Pai Que vosso cajado Seja meu amparo Arrevanhar e prostrar em nossas almas Dente da saltíssima trindade Divina pastora Leva-me Leva-me A Jesus Leva-me 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 Obrigado.